Será que em 2021 conseguiremos corrigir a injustiça do saque aniversário do FGTS? Vem comigo neste vídeo para você entender todos esses detalhes. Mas antes eu preciso alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você sabe, mas o governo já sinaliza a liberação do saque do FGTS. Ocorre que existe um problemaço para o governo, pois muitas pessoas foram desempregadas durante o ano de 2020 em função do estado de calamidade pública, de tudo o que aconteceu, e muitos deles estavam optando, já haviam optado na verdade, pelo saque aniversário do FGTS, que permite o saque anual no mês do aniversário, mas estabelece que ele deve ficar, o trabalhador que optar deve ficar, um período de dois anos atrelado a esse novo regime. E se ele eventualmente for demitido, mesmo que sem justa causa, ele não poderá sacar o saldo do FGTS. O trabalhador pode sacar a multa e que a empresa vai lá, paga a multa para ele. Mas o saldo que ele tem do FGTS, ele fica impedido de sacar. O que aconteceu? Milhares de pessoas foram demitidas e haviam optado pelo saque aniversário do FGTS. Agora estão desempregadas, tem um dinheiro lá no FGTS que é delas, e por ter optado pelo saque aniversário, estão impedidas de sacar este valor, passando por necessidade, não tendo dinheiro para levar alimento para sua casa, para comprar medicamento, e tem um dinheiro parado lá na Caixa Econômica Federal, que é um dinheiro do trabalhador, não é um dinheiro que está no orçamento público. Não vai fazer falta para o orçamento público. O governo não conta com esse dinheiro no orçamento público. É verdade. Não está previsto em nenhuma linha do orçamento contar com esse dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro não faz parte do orçamento público do governo. Esse dinheiro é do trabalhador. O trabalhador todo mês recebe um depósito da empresa em que ele trabalha, mensalmente deposita o equivalente a 8% do seu salário, lá numa conta da Caixa Econômica Federal. Com esta demissão, esta conta passa a ficar inativa e ele não pode sacar este valor. Você acha que isso é justo? É por este motivo que a chamada é esta. Será que nós vamos conseguir reverter esta situação, corrigir essa injustiça? O legislador, quando aprovou lá em 2019, não analisou profundamente essa situação. Lá em 2019, eu já alertava. Olha, se você optar pelo saque aniversário do FGTS, fique atento. Você vai precisar permanecer dois anos nessa modalidade. E se for demitido, mesmo sem justa causa, não poderá sacar o FGTS. As pessoas não acreditavam, nem sabiam, nem imaginavam que nós iríamos passar por um ano tão difícil, que as empresas passariam por um cenário tão difícil e que elas iriam demitir para poder manter o negócio em dia. Então, o que aconteceu? Chegou 2020, as pessoas foram demitidas e agora nós temos milhares de pessoas desempregadas, mas com dinheiro lá do FGTS. Isso é uma injustiça mesmo. E aí eu peço para você, como é que a gente consegue corrigir uma injustiça? Só se a gente conseguir mobilizar mais pessoas, levar para todo mundo esse conteúdo, levar esse raciocínio. Será que nós estamos errados pensando desta forma? Será que só nós que conseguimos pensar dessa forma? Será que o governo não pode refletir sobre isso? Será que o nosso parlamento, os deputados, os senadores, senadoras e também as deputadas, não podem refletir sobre este assunto importante, sobre essas pessoas que estão desempregadas, que estão sem dinheiro para comprar alimento e medicamento para sua família, mesmo tendo dinheiro lá no fundo de garantia? O que custa liberar esse dinheiro? Nada. Para o governo, nada. Absolutamente nada. Então é necessário que a gente, sim, faça uma mobilização, que você pergunte para o seu deputado, que você leve para o seu irmão, seu pai, sua mãe, sua tia, seu cunhado, seu amigo, todas as pessoas que você tem na sua rede de relacionamento, que você comece a provocar esse assunto para a gente poder levar, sim, uma reflexão, mas uma reflexão em todos os cantos, falando também com os parlamentares de que você votou. Quando você vota num deputado federal e num senador, ele está lá em Brasília para representar os seus interesses. Será que esse assunto não é do seu interesse? Eu duvido que você, que esteja aí assistindo, se você não conhece alguém que foi demitido e não conseguiu sacar o FGTS porque havia optado pelo saque aniversário e agora está passando por necessidade. Então vamos espalhar essa informação para todo mundo, para todo mundo ficar muito bem informado, para todo mundo começar a mobilizar e essa corrente, uma corrente positiva, sem fazer política, sem nada. Aqui a nossa bandeira é de levar uma sensibilização para que a gente consiga, sim, reverter essa situação, possa, sim, fazer com que haja uma reflexão do legislativo, do executivo, para que haja esta liberação, pelo menos para essas pessoas que sofreram, que foram demitidas, têm dinheiro lá na Caixa Comunica Federal, foram demitidas sem justa causa e não conseguem sacar o seu FGTS. Agora comenta aqui, o que você achou desta informação? Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário aqui embaixo. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Compartilha com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate. ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.